Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. O Sub-17 do Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0 na manhã deste sábado, no Estádio das Laranjeiras, pelo jogo de ida da final da Copa Rio Sub-17. Raya marcou os dois gols da equipe, que agora pode até perder por um gol de diferença na volta para conquistar o título da competição. E o consórcio do Maracanã voltou a proibir o Vasco de exibir faixas institucionais na partida deste domingo, contra o Sport, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Isso já havia acontecido na última vez que o clube alugou o estádio, na vitória sobre o Cruzeiro, três semanas atrás. Alex Teixeira frequentemente é alvo de clubes brasileiros, e agora, não será diferente, ainda mais que o jogador rescindiu o seu contrato com o Besiktas, da Turquia, e está livre no mercado. O jogador de 32 anos teve passagem pelo Brasil no Vasco da Gama, e agora, está livre no mercado para acertar uma transferência com qualquer outra equipe. Na sua carreira jogou por muitos anos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, depois passou por Jinxu FC, da China, até chegar ao Besiktas. O anúncio da rescisão de contrato do atacante brasileiro com o Besiktas foi divulgada na manhã deste sábado pelo clube turco através das suas redes sociais. A equipe fez questão de agradecer ao jogador pelos serviços prestados ao clube durante o período em que vestiu a camisa do Besiktas. O Vasco da Gama, depois de assinada a venda da SAF para 777 partners, teria mirado a contratação do jogador, de acordo com o portal Fanatic, ainda no começo deste ano. No entanto, o alto valor de salário de Alex Teixeira, somado ao clube na Série B do Brasileirão não teria agradado ao jogador. Diga nos comentários se você acha que seria uma boa Alex Teixeira voltar para o Vasco. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!